Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Aqui já dei uma organizada no meu quarto e hoje é uma organização porque onde foi feriado e a gente não fez nada. A gente só saiu para passear. Vou mostrar para vocês o que eu ganhei do meu marido. Vamos lá. A gente só saiu para passear. A gente só saiu para passear. A gente só saiu para passear. Música... Olha, pessoal. Eu compro lá na Carol Embalagens esse couro perfeito. Depois que você usa, você pode estar lavando ele. Mas aqui, como eu vou limpar o banheiro, eu vou usar e vou jogar fora. Mas ele dá para umas 5 ou 6 vezes você lavando ele. Custa acho que 14 ou 15 reais o bolo. Vem... 50 e 8. Compreem lá para vocês ver se vocês gostam. Eu não consigo ficar sem, não. Vou dar uma organizada aqui no banheiro. Está limpinho. É só organizar mesmo. Música... 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 Ai pessoal, acabei agora meu serviço. Como cansa, viu? Pior que é, todo dia, todo dia tem serviço de casa para fazer. Aí amanhã tem que fazer tudo de novo. Mas amanhã eu vou tirar o dia para fazer minha unha de novo, porque caiu tudo, olha. Então acompanha aí como ficou minha casa. Música... Música... Olha que dó da criança com calor, né Frederic? Frederic, você está com calor, Frederic, Frederic, cadê o Fidelite? Cadê? Está com calor, tadinho. Olha aqui o que eu falei para vocês, esse botão, aqui já saiu um botão, aqui mais um, aqui mais um, aqui não tem nenhum, aqui ainda não saiu nenhum, aqui está saindo um lá embaixo, aqui já tem dois, esse grande e aquele pequenininho, aqui tem um aqui embaixo e aqui tem um aqui embaixo também e está saindo outro aqui, vocês vão ver que lindo que fica isso daí. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, a casa ficou em ordem, agora só vou dobrar essa roupa aqui que eu acabei de recolher e guardar elas também. Até o próximo vídeo, tchau!